Música É fato que nós estamos nesse momento, estados, municípios, governo federal, numa fase de ajuste, é fato. É fato que nesse instante há, inclusive, contenção de gastos, também é verdade. O que o ministro nos coloca é um desafio de, paralelo a isso, nós temos a condição de integrar o projeto nacional com o projeto regional, com o projeto de cada estado. O que isso tem de bom na minha visão? É a possibilidade do pouco que cada um tem se somar e dar um resultado, incluindo o setor privado, que eu acho que permite a gente andar juntos. Dar um exemplo. Quando ele coloca uma escola cooperativa, a gente tem hoje, que chama aqui o modelo do ensino decoreto. O professor que fica ali na frente, dizendo que Pedro Álvores Cabral chegou no Brasil no ano de 1500, etc. E você tem um modelo em que os alunos aprendem uns com os outros, em que aprendem com o professor. O professor é uma espécie de maestro e aprende também com o mundo real. Então, o custo que nós temos hoje, provavelmente, não será elevado, mudando apenas o modelo. Para citar um exemplo prático. Eu estou muito confiante que está correto o governo da presidenta Dilma. Eu acho que o modelo que nós tivemos, ele foi um modelo importante para o período que vivemos. Vivemos agora, temos uma nova realidade no Brasil, temos que ter ideias novas, projetos novos para tocar. E o Piauí, com certeza, quer ser vanguarda, quer contribuir, inclusive dentro do Nordeste, para esse momento.